E a linda E o merenda Tem que curtir, então, é isso ou merenda? Vamos sair do palestre pra comer a merenda, viu? Mãe, filho, mãe, filho Mãe, filho Palavra Santé, é isso, vai agarrar tudo E a dona Cárdena, por aí é sua dona Cárdena? E a dona Cárdena, por aí é sua dona Cárdena? E a dona Cárdena, por aí é sua dona Cárdena? Aí é o Clay, hein? Agora deu bom, hein? O Clay, off, Cancelso Aí o Jaulinho, manda abraço a Nathiel aí E o Charles Miguel, e o Salão de Miguel Segundo, né? O Marcelo É o Omar, manda abraço a mulher do Pudim O Omar do Machado, viu? É, solta um trovão que ele aparece É, o Omar que tá mais falindo a transação do amortecedor, viu, Miguel? Será que a Alisa quebra-mola? O Omar para Viu, pai? A Avenida e o FH são 540 milhão Quieta só pra carregar a vacinha, viu? TV, 1333. E o bandido, vamos mandar botar o sangue na porta da D20 no FH, vamos mandar ele embora. Isso é FH ou a D20 que tá vindo. E o Vardão tá por aí, diz que 2019 vai ser o print. O maior que tira print na porta do boquê da internet, só que ninguém pegou o print. E o Wolverine tá por aí, Sr. Wolverine. E o Wolverine tá por aí, Sr. Wolverine. E o porco tá por aí, quem gosta de um palir é ele, viu? Pode, se tem um MP3, eu faço o que tá ele. Segura o porco. Agora deu bom, viu? Seu pai tá sabendo que você gosta de homem. Esse é o dia todo, gente, para cá, recebendo o papo Itá, viu? Um abraço brilho aí, Sr. Wolverine. Bom, chegou aqui junto com o Chaolin hoje, amigão. É tudo de quina, galera, amigão. São os originais. Então, se tu... E o corpo vai comprar duas horas, ela vem com o Chaolin, com o Chaolin, com o Chaolin, com o Chaolin, viu? E pega até no ground quina, viu? E o corpo vai ver ela. Segura mais um então aí. E aí Oi, o louro, tô bom assim o louro. Bom que dão talentar as gramas da garagem, amigão. Esse aqui é o fantasma, ficar de quina de noite, viu? Viu, forminha? Dêem o forminha, dêem o fantasma diferente da garagem, viu? Essa outra viagem, meu irmão, deus. Ação aí, amigão, tudo uma boa. Ah, meu irmão. Ah, hum. E quantos tem mais um, então? Galera, que te derrota e bonzões. Então, cento, dois, dezenove. Conceito de qualidade, o carimbo, hein? Galera, que tá no meio de subida, um segredo, não voltou de quina, hein? Dizem que o Jolim entrou, 124, ele entrou, mas não me entrou embora.